O pagamento da segunda parcela do 13º vai injetar mais de 100 bilhões de reais na economia. Um dinheiro que vai ser usado principalmente sabe pra quê? Pra pagar dívida. O 13º da Sônia veio mais cedo, mas já não sobrou nada pra contar a história. Hoje mesmo, ela pegou parte do valor pra quitar uma dívida que tinha na Receita Federal. Mesmo aposentada, a vigilante continua trabalhando pra poder arcar com as despesas que incluem, além das contas de casa, débitos acumulados no cartão por causa dos remédios pra diabetes. Sem congitação de presente, nem pra neto, nem pra bisneto, nem pra filho. É só pras contas e ir empurrando o que vai sobrar pra entrada de ano quando receber o pagamento. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, a segunda parcela deve injetar quase 113 bilhões de reais na economia. E os consumidores já se planejaram. A maior parte deles vai usar o dinheiro para pagar dívidas e também pra fazer compras. Com 42 bilhões e 700 milhões de reais usados pra quitar débitos, o varejo deve ter um impacto menor este ano. Em torno de 30 bilhões e meio, puxado por vestuário e calçados. O que a gente precisa é olhar primeiro as nossas despesas essenciais. Então é luz, é gás, é o telefone, é o seu aluguel colocar em dia. Então a primeira recomendação, não gaste tudo em presente natal. Ao contrário da primeira parcela do 13º, agora há descontos referentes ao INSS e imposto de renda. Vale negociar na hora de pagar a dívida. Estou devendo o cartão de crédito há dois meses sem pagar. Não adianta pagar um pouquinho. O melhor é a gente fazer nessa reserva e ir ao banco e fazer uma negociação total.